E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E quando eu toco, você sabe, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural Se existir, eu vou me entregar, numa noite que já traz a esquecer Se existir, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser sacerdotal E já faz muito tempo que eu não sei me amar Já faz muito tempo que eu não sei me amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei me amar A minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei me amar A minha linda Cinderela E tudo parecia, mas eu era um sonho, tudo era real E quando o palco sempre é vingido o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu E já faz muito tempo que eu não sei que é uma, a minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei que é uma, a minha linda simbela Já faz muito tempo que eu não sei que é uma, a minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei que é uma, a minha linda simbela HD Cami Play Bora meu parceiro filho, refeiração Pisa meu estúdio de unhas, vinaçaria São José Bora meu parceiro Rubi Alves, o homem do chalé Caça Grande Bora meu parceiro Bora meu parceiro Bora meu parceiro